Empório Digital Informática, assistência técnica em computadores, impressoras, formatação em computadores, notebooks e netbooks, recarga de cartucho a jato de tinta por apenas 10 reais, super promoção, formatação com backup para seu computador por 50 reais e você ganha de brinde um pendrive de 4 gigas. Buscamos e entregamos em qualquer parte de Maringá sem taxa nenhuma. Disque, formatação e recarga, 3023-3200. Empório Digital Informática, Avenida São Domingos 629, em Maringá. Valfilme, suspensões especiais, alinhamento, balanceamento, cambagem, aplicação de insufilme e o melhor da suspensão a ar, instalação de som, alarmes e acessórios. Valfilme, auto-socorro 24 horas, rua Alankadec, 658, Parque Avenida, telefone 3031-2068, em Maringá. Vidraçaria Douglas, dedicação e qualidade, há 8 anos em Maringá, atendendo toda a região. Instalação, instalação de vidro temperado, espelhos, box para banheiro em acrílico ou vidro temperado, porta sanfonada, corremão, porta de vidro e decorações. Vidraçaria Douglas, rua Rio Taperuá, 701, em Maringá. Telefone 3023-4393 e 3041-4392. Vidraçaria Douglas, dedicação e qualidade. Vidraçaria Douglas, Vidraçaria Douglas, Vidraçaria Douglas, Você vai construir ou reformar? Pense bem antes de comprar. Não perca tempo e nem dinheiro. Faça seu orçamento no depósito Disque Areia do Requião. O melhor preço em materiais para construção do piso ao teto. Faça-nos uma visita e confira nossos preços. Entregas rápidas e um atendimento super especial. Depósito Disque Areia, há 10 anos atendendo você de Maringá e região. Rua Vereador Carlos Alberto de Paula, 575, no Conjunto Requião. Fone 3026-1165, em Maringá. Z3 Motos. Mecânica, troca de óleo, parte elétrica, pintura, borracharia, freios, alinhamento e montagem de rodas. Peças e acessórios. Z3 Motos, na Avenida Sofia Rasgula F, 1228, esquina com Lucilio de Elde. Telefone 3046-0707, em Maringá. Patitá, tudo para o bebê, infantil e juvenil. Super promoção de vestidos de festa, com 40% de desconto à vista. A prazo, em 4 vezes. Crediário próprio, aceitamos todos os cartões. Patitá, a loja que veste a criança brincando. Na Avenida Montreal 750, Jardim Panorama, em Sarandí. Bum, bum, como é você lê, lê. Bum, bum, como é você lê, lê. Rito, história, brincar sem parar. Bum, bum, como é você lê, lê, lê. Aí, galera que assiste o programa Companhia Art Show. Aqui é o Thiago do Pet Shop Pantanal. Eu vim trazer as novidades do mundo pet. Temos rações prêmios, super prêmios, rações para peixes, aves, roedores e uma linha muito bacana de acessórios para deixar o seu animalzinho dentro da moda. Trabalhamos com toda a linha de medicamentos e parcerias veterinárias. O Pet Shop Pantanal tem duas lojas na Grande Maringá. Avenida Sinclair Sambate 8317, com o telefone 3255 2065. E na Grande Avenida Mandacaru 1151, com o telefone 3265 3433. Pet Shop Pantanal, junto com você e pensando o bem-estar do seu animal. Na RPCEL, você encontra tudo para o seu celular. Há maior variedade da região em capas de silicone, acessórios e conceptos em geral. Também trabalhamos com eletrônicos, câmera digital, telefone sem fio, som para carro, subwoofer e vários outros produtos. RPCEL fica no Shopping Vinha Estação, na Avenida Tamandaré 655, lojas 7 e 9, ao lado do Terminal Rodoviário de Maringá. Telefone 3034 0663. RPCEL, a sua melhor opção em celulares e acessórios automotivo. Para o seu carro funcionar legal, para a sua moto funcionar legal. Olha o filtro tudo em lubrificantes, é na Original. Vai trocar o óleo do seu carro, pense bem aonde vai levar. Uma dica, meu amigo, se liga, vai na Original. Original, óleo e lubrificantes. Rua José Emiliano de Gusmão 256, fone 30353520 Sarandi. Para ser um bom motorista, é necessário respeitar o trânsito e a vida. Aprenda a dirigir com mais atenção. Autoescola Antônios é a sua melhor direção. Na hora de fazer a sua habilitação para carro, para moto ou a renovação, vem para a Autoescola Antônios. Aqui você está em boas mãos. Instrutores capacitados, material didático moderno, sala de aulas climatizadas e frota de carros e motos nova. É a Autoescola Antônios para formar e informar. Dica de trânsito da Autoescola Antônios. Quando você estiver usando o teu veículo para passeio ou até mesmo em trabalho, durante o dia a dia, sinalize ao fazer uma conversão à direita ou à esquerda. Você vai estar ajudando a fluidez do trânsito. É a Autoescola Antônios para formar e informar. Olá, sou o Igor aqui da Esfirraria e Pizzaria Shake Night. Vim falar um pouquinho sobre nossos produtos. Fazemos aqui pizzas, esfirras e beirutes. E este mês estamos com promoções da esfirra de carne. São pacotes promocionais de 31 esfirras por R$ 25,00, 20 esfirras por R$ 17,00 e 15 esfirras por R$ 13,00. Somente as promoções são as de carne. E demais sabores temos preços especiais. Venha conferir. E você que não conhece a Esfirraria Shake Night, venha conferir nossos novos sabores de Maringá. Temos o disco entrega também no telefone 3263-2126. Estamos localizados aqui na Avenida Tuiuti, 1913, próximo ao Colégio Gabriel Sampaio. Voltamos a apresentar programa Companhia Art Show.